A Carta que o profeta Cacu Filipe escreveu a partir do seu retiro de Katadji, em 3 de dezembro de 2017, para todos os escolhidos de Deus, que estão em toda face da Terra. Extraído do livro do profeta Cacu Filipe, o único profeta verdadeiro, enviado pelo Senhor Jesus Cristo, para a salvação da nossa geração. Cacu 128. O Censo das Igrejas e Mesquitas. A Carta, que eu, Cacu Filipe, escrevi a partir do meu retiro de Katadji, em 3 de dezembro de 2017, para todos os escolhidos que estão em toda face da Terra. Quando Paulo também foi proibido de pregar, ele começou a escrever cartas e epístolas. Vocês sabem que até 2021, o Estado proibiu-me de falar de Deus. E apesar da chamada e comissão de 24 de abril de 1993, eu recebi por um anjo. Eu respeito esta proibição. Para beneficiar da possibilidade de ter vistos. E viajar em 2021. Mas dada a firme decisão do Estado para fazer um censo de todas as comunidades religiosas, com a meta de proibir aqueles que não são sujeitos a isso. Eu vi-me na obrigação de dizer educadamente a César. Os limites do seu poder, face à igreja. César é livre de estabelecer um ministro dos cultos, como tem sempre sido o caso com os impérios. Mas o seu ministro dos cultos, é para os muçulmanos, católicos, protestantes, evangélicos, budistas e branamistas. Não é para nós. César deve ficar longe da verdadeira igreja. A política é a sua religião. E eu não estou na sua religião. Como cidadão. Eu estou sujeito ao Estado segundo Romanos 13 versículo 1. Eu tenho meu bilhete de identidade. Eu pago os meus impostos. E eu respeito todas as obrigações oficiais. Porque estou no Estado. Mas a igreja, não é uma instituição do Estado. E as leis de uma nação pagã, nunca podem estar acima das leis de Deus. Como profeta, apesar de ameaças de morte contra mim. Eu nunca recorri ao Estado. Porque não é o Estado que me enviou. Eu nunca recebi dinheiro ou um presente do Estado. E não quero receber nada do Estado. É para as igrejas as quais o Estado dá bilhões em cada ano que o Estado deve pedir papéis. Quando recebi a informação de que o governo iria fazer novamente um censo das igrejas e mesquitas, e dos pastores, e irmãs, para nos proibir de nos reunirmos, Eu disse, Oh Deus, por quanto tempo mais devemos viver na terra? Eu disse, Um dia, nós estaremos contigo, Senhor Jesus Cristo. E vocês que creram em mim? Mantém vossa identidade, e sejam fortes como Israel. Nos últimos dois mil anos, Tem tido centenas de migrações de povos entre as nações. Mas quais povos ainda falam sua língua nativa? Apenas duzentos anos atrás, Meus parentes eram a Shanti do Gana. Mas eu não falo a Shanti. Mas olhem para os judeus. É a essa experiência que Deus nos chama. Porque somos Israel. E as igrejas e as mesquitas, São as nações árabes ao redor de nós. Se os governos nos proibirem de nos reunirmos, Por anos, Ou nos dispersarem, Devemos regressar fortes e numerosos como Israel. Nossa identidade, Nossa fé, Nossa língua e nosso amor por Deus, Devem permanecer intactos. Saibam que tantas vezes quanto Israel foi combatido e dispersado, Tantas vezes Israel voltou para sua terra natal. Finalmente, Israel foi expulsado da sua terra no ano setenta. Mas mil e novecentos anos depois, A bandeira de Israel flutua novamente na sua terra. Eles regressaram de todo canto do mundo com o hebraico. Como sua língua. E se nós somos a única igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo, Saibam que nossos lugares de culto podem ser fechados, Mas nada deve ser capaz de nos fazer desaparecer. Eu, profeta Cacu Filipe, Até eu morrer. Eu nunca serei contado junto com os pastores, E irmãs. Será que Moisés pode ser contado com os sacerdotes dos deuses do Egito? Será que o Senhor Jesus Cristo pode ser contado com os rabinos do seu dia? Nunca, nunca, nunca. E vocês, meus discípulos, Façam o mesmo, Porque os homens e os animais, Não podem ser contados juntos. Nunca colocaremos nas portas das nossas igrejas, Algum número de autorização de um governo pagão. Nunca, nunca, nunca. O céu está acima da terra. Deus está acima de César, E o profeta é mensageiro, É o representante de Deus na terra. O diabo e sua posteridade, Sempre procuraram perseguir o profeta e o povo de Deus. Mas como Israel, Devemos resistir ao diabo e a sua posteridade. Se vocês verem os seus lugares de culto serem fechados pelo Estado, Não sejam perturbados. Melhor ficar em casa, Do que submeter-se a César, E alguns pagãos bebedores de uísque. Saiba, Andoravante, Que poderemos ficar em casa durante meses, Ou anos, Sem irmos ao culto. Eu, Cacu Filipe, Prefiro uma igreja que está ausente e verdadeira, A uma igreja existente e falsa. Eu prefiro cavernas e catacumbas, A submissão a César. Eu nunca desafiei o Estado, E nunca o farei. É antes César que desafia a igreja. Fiquem firmes e que a sua fé não fale. Num outro país, Um pastor tinha dito-me, Irmão Filipe, Podemos apresentar os papéis que o Estado nos deu Quando éramos uma igreja abradamista. Eu disse, Irmão, tem medo de quê? Você nunca levará a igreja a obedecer a César. Você nunca trairá Deus e a sua igreja. Em questões de fé, Cabe a César e seus ministros, Curvarem-se diante do nosso Deus. Meu bilhete de identidade, Minha carta de condução, Os papéis do meu carro, E qualquer outra coisa, O Estado pode pedir-me. Mas para a igreja, Não lhe diz respeito. Se César deve vir a mim, É para saber o que ele deve fazer para ser salvo. Saibam que é uma raposa rondando. 3.000 anos atrás, O faraó decretou a morte dos recém-nascidos. E, contudo, Foi por causa de um homem. Moisés. 2.000 anos atrás, Herodes decretou a morte de crianças. E, contudo, Foi por causa de um homem. Jesus de Nazaré. E este mesmo demônio, Está sempre vivo na terra para cumprir esta missão. Mas ele sempre encontrará um homem e um povo, Para resisti-lo na cara. Eu posso obedecer tudo o que César me pedirá. Excepto para levar a igreja a submeter-se a ele. E como César é muçulmano, Se ele quiser minha mulher, Além da sua mulher branca, Eu dá-lhe-ei a minha mulher. Mas quanto a submeter a igreja de Cristo a ele, Assim como os muçulmanos, Protestantes, Evangelicos e Branhamistas, São sujeitos a ele. Nunca o farei. Deus deu a César o poder temporal. E César mostrou que ele é um bom presidente. E ele não deve intrometer-se no que não lhe concerne. Mesmo o meu cadáver, Nunca obedecerá uma raposa que deixa a política para convidar-se à religião. Nós somos a igreja viva. Isto é, Com um Deus vivo através de um profeta vivo. Todas as outras igrejas, São cooperativas religiosas. Não se pode fazer um censo da verdadeira igreja junto com as cooperativas religiosas. No passado, Durante os censos em Israel, Não contavam os árabes. E todas essas nações e esses presidentes, São árabes em torno de Israel. E o tempo vem, Em que o Estado fechará a porta dos nossos lugares de culto. E são pessoas que confessam Jesus Cristo. Quem indicarão os nossos lugares de culto para a polícia. E isso irá para outra fase. Depois para outra fase. E depois para outra fase. Até o momento em que eles indicarão as nossas casas para a polícia. E vocês, Mantenham firmes até a morte. O Papa e todos os presidentes que vocês veem, São demônios. E a política é sua religião. E todos esses, Vão para Israel e para o muro das lamentações. É por isso que eu disse que os ouvidos do muro das lamentações estão sujos. Todas as nações da terra são bestas. Incluindo Israel. E todas as suas obras. Mesmo as boas. São do diabo. Olhem para os presidentes americanos. Que juram sobre a Bíblia enquanto um profeta vivo está na terra. Procurem em toda a Bíblia. E mostrem-me onde um rei de Israel prestou juramento sobre um rolo de Torá. Mas se os apóstolos, profetas, evangelistas e pastores das igrejas. Crucificam Levíticos 8 para confiar na Bíblia. O que se pode esperar de César? Mesmo os reis de Israel foram consagrados pelos profetas. E como alguém pode dizer. Eu sou um sacerdote. Um pastor ou um apóstolo. Enquanto que o profeta vivo do seu tempo não o consagrou. É o fruto da rebelião de Satanás no céu. É um inimigo que fez isso. As igrejas e seus líderes agem como animais. Cada um vai ao seu lado com uma alegria. E uma segurança profunda. Sem tentar saber o que se passa em outro lugar. Eles até dizem que tem o Espírito Santo. Enquanto eles são católicos, protestantes, evangélicos e branamistas. Como um evangélico. Ou alguém que segue a mensagem de William Branham. Pode ter o Espírito Santo. Que é a marca de Deus. A marca de Deus é um verdadeiro Espírito Santo. Enquanto a marca da besta. É a unção. Ou o Espírito Santo que opera nas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. Eu digo isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Em virtude da visão de 24 de abril de 1993. E na ilha de Pátimos. Deus tinha revelado a João. Que, no fim dos tempos. As doenças e as dificuldades da vida. Iriam levar toda a terra às igrejas. Para receber a marca da besta. Ao longo do ministério do Senhor Jesus. Os rabinos fariseus. E saduceus. Interrogavam-no constantemente. Por que rejeitar um profeta verdadeiro. É escolher o diabo e o inferno. É um comportamento nobre. Procurar e assegurar. Se um profeta é verdadeiro ou falso. Enquanto esse profeta ainda está vivo sobre a terra. E vocês que acreditaram em mim. Façam o mesmo. Mesmo enquanto eu estiver na terra. Vocês são livres de investigar. Quem vocês querem para encontrar a verdade. Não é um pecado. Um dia. Eu deixarei a terra com a minha geração. E Deus que é o Deus dos vivos. Enviará um profeta vivo com uma luz maior. E se ele disser coisas diferentes. De o que eu disse. Sejam humildes. E ouçam-no. Ouçam-no. Especialmente a sua chamada e comissão. Este profeta pode vir de qualquer lugar. E a qualquer hora. Sejam humildes. E reconheçam o dia e a sua mensagem. Deus viu as grandes sinagogas de Israel. Mas ele preferiu os estábulos de Belém. Ele preferiu o pequeno carpinteiro de Nazaré. E vocês. Façam o mesmo. Não busquem Deus nas sinagogas de Israel. Mas nos estábulos de Belém. Não procurem Deus nas catedrais católicas, protestantes, evangélicas e branamistas. Mas nas tendas. Há mais de meio século. William Branham já tinha visto de um lado. Os tabernáculos catedrais branamistas. E do outro lado. Uma tenda. Vocês veem? De um lado. Catedrais diferentes. Umas das outras. E do outro lado. Uma tenda única. Cujo profeta vive a porta. Nunca fiquem fechados em vocês mesmos. Saibam que sem um profeta vivo. A grande igreja unida ao redor do seu pastor. E a pequena igreja abriguenta. Que continua a dividir-se. São iguais. Vocês nunca estarão na vontade de Deus. Antes de estarem com o profeta vivo do seu tempo. Não será o tempo de Cacu Filipe. E, portanto, vocês devem aceitar que este profeta lhes diga. Cacu Filipe havia dito isso. Mas eu digo-lhes isso. Vocês veem? Lembrem-se de Oséias 12 e 14. E todas essas recomendações que eu lhes dou hoje. E sejam humildes. Retirem Deus de um livro antigo chamado Bíblia. Retirem Deus da história. Se vocês me amam, certifiquem-se. De que depois da minha morte. Não há quem diga, que eu, Cacu Filipe, sou seu profeta. Um vivo, não pode ser discípulo de um profeta morto. Eu, Cacu Filipe, eu vim para a terra. E eu achei os habitantes da terra. Dez vezes mais hipócritas. Do que eram há dois mil anos. Eles querem que a sua vontade seja feita. Eles querem um evangelho segundo o seu gosto. Todos seguem o diabo com uma paz profunda. Eles são ricos. E sempre serão ricos. De pai a filho. Porque a sua igreja catedral. É um bem familiar que eles passarão como herança aos seus filhos. Eles recebem dízimos. Mas eles não pagam dízimos a ninguém. Mas você, meu filho Daniel. Eu nem desejo que você seja um pregador. Porque eu quero que você seja salvo. Esta é a minha oração por você. E suas irmãs. Amém. E falando do dízimo. Vocês meus filhos. Sempre paguem o dízimo. E vocês não devem pagar o dízimo para serem abençoados. O dízimo. Não é um investimento. Ou um empréstimo para Deus. Mas o dízimo. É a parte de Deus no que Deus ele mesmo deu-lhes. Eu acredito que se alguém não paga o dízimo. Ele coloca-se sob a maldição. Mesmo que ele não seja cristão. E ele pode mesmo ter filhos que são amaldiçoados ou ladrões. E apesar deste mau tempo. Pastores branamistas. E irmãs. Dizem que não haverá mais profetas na terra. Mas vocês. Saibam que essa doutrina islamo-branamista. Que diz que não haverá mais profetas na terra. É um fruto do inferno. Saibam que Deus enviou dezenas de grandes profetas a Israel. E dezenas de grandes profetas às nações. E. Enquanto o arrebatamento ainda não aconteceu. Deus sempre enviará profetas para a terra. E eu disse-lhes. Que no dia do arrebatamento haverá um profeta mensageiro na terra. Quando eu for pelo caminho de toda a terra. Eu não lhes confiaria um livro. Ou é um Jesus imaginário. Mas o seu absoluto sempre será um profeta mensageiro vivo. Vocês veem. Um servo de Deus. Não pode ter a Bíblia como seu absoluto. E a sua pregação não pode ser explicações da Bíblia. A Bíblia nunca contribuiu em nada na salvação de um homem. É por isso que o Senhor Jesus Cristo e seus discípulos. Não caminharam com os rolos dos profetas. E se a Bíblia fosse para salvar. Quais das Bíblias vocês usarão visto que há muitas Bíblias hoje. A Bíblia ortodoxa contém 75 livros. A Bíblia etíope contém 81 livros. A Bíblia hebraica contém 39 livros com o Talmud. A Bíblia católica contém 73 livros. A Bíblia protestante contém 66 livros. A Bíblia samaritana contém 5 livros. A Bíblia siríaca contém 61 livros. E depois, cada Bíblia tem centenas de versões diferentes umas das outras. Saibam que aquele que estuda a Bíblia ou ao Corão, ou as broxuras de Branham, é um arqueólogo de Satanás. Todos aqueles que pregam a Bíblia são mentirosos. O livro de Paulo, é o testamento de Paulo. O livro de Jeremias, é o testamento de Jeremias. As broxuras de Branham, são o testamento de Branham. E falamos de um testamento, quando o tempo do testador passou. Vocês nunca podem entrar na mente do testador. E, portanto, o escriba ou notário, que tenta interpretar um testamento, é um mentiroso. Por exemplo, em João 13, o Senhor Jesus Cristo e seus discípulos, estavam sentados à mesa. E João nunca se deitou sobre o Senhor Jesus Cristo como Luís Segundis. De uma língua para outra. Uma coisa pode ter dois significados opostos. Por exemplo, em francês, Je vais au culte. Significa que eu estou indo adorar a Deus em uma igreja. Mas em inglês, Aigu, tu é e caute. Significa que estou indo adorar Satanás em uma seita. Vocês veem? É por isso que o testador é o único intérprete do seu testamento. E os ministérios de Efésios 4 são mantidos na verdade. Somente quando o profeta mensageiro que os estabeleceu ainda está vivo na terra. A salvação é um profeta mensageiro vivo. Quando um profeta está morto, seu livro ou sua mensagem, trará apenas debates, discussões, e divisões. Vocês veem? Quando já não existe um profeta vivo na terra, e depois de pouco tempo, a sua igreja, que é o corpo dele, é considerada morta. E, portanto, o crescimento da sua igreja, é um inchaço do seu cadáver por causa da podridão. E a pregação dos seus ministros de Efésios 4, é como a formalina, para evitar a decomposição do seu corpo. Olhem para uma congregação brana mista. Ela incha, 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 e explode. E uma parte desprendem-se e forma uma tendência. Por quê? Porque já não há vida no corpo de Brana. Mas não pode ser assim quando o profeta está vivo. Enquanto você estiver vivo, seu corpo não pode decompor. Mas um tempo após a sua morte, Insectos de todos os tipos tomarão posse do seu corpo. É uma lei divina. O corpo deve decompor-se. Os brana mistas não têm esta revelação. Mas vocês estão felizes porque vocês conhecem estas coisas. Deus enviará para vocês um outro profeta depois de mim, para que vocês possam viver. Em 1993, Deus fechou a porta, e o avião de William Branham partiu com o seu lote. E agora? É o avião de Cacu Filipe. E se o meu avião partir comigo, sem a minha mulher? É por outro avião que a minha mulher vai juntar-se a mim. Mas enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E esta luz alcançará todas as nações da Terra. Incluindo a Rússia e a China. Que se tornarão grandes nações cristãs segundo Mateus 24 e 27. Depois da África. Agora, temos irmãos e irmãs em todos os países da América Latina. E o apóstolo André Lima do Brasil. Viaja para estes países para batismos e consagrações para mim. Vários apóstolos como Bernard e Gova. Fortuné cita. Joan Calosi. Patsons Banda e Domingos. Não prevaleceram. Domingos pediu perdão por seu desprezo pela minha pele negra. Mas o apóstolo André Lima, mostrou-se como o modelo de apóstolo. O apóstolo André Lima. É o maior apóstolo que o Deus Todo-Poderoso me deu neste ministério. Ele viajou para mim pelo Brasil. Argentina. Paraguai. Uruguai. Colômbia. Costa Rica. Salvador. Honduras. E brevemente México. Chile e Bolívia. Muitas vezes muito doente. Mas ele não desiste. Somente Deus o recompensará. Ele. E todos aqueles que agem como ele. Assim. Alguns países latino-americanos. Estão à espera do batismo. Os negros são numerosos na América Latina. Mas os brancos serão os primeiros. Porque a América é uma nação de brancos. E a mensagem de William Brown não estava maioritariamente na América do Norte. Em menos de três anos. Haverá congregações em todas as nações da América. Isso será assim. Porque foi profetizado pelo profeta Abrano. Que a África enviaria missionários para a América com a mensagem de um africano. Se Deus enviar um profeta Terra. Os escolhidos virão para ele de todas as línguas. E todas as nações da Terra. Nenhuma língua ou nação será esquecida. Brancos, negros, africanos, etc. Quando Elias e Moisés vierem a Israel. Homens de todas as tribos de Israel serão salvos. Nenhuma tribo será esquecida. Apocalipse 7 diz. Tribo de Levi. Doze mil. Tribo de Azer. Doze mil. Tribo de Gade. Doze mil. Tribo de Zebulon. Doze mil. Vocês veem? Doze mil de cada tribo de Israel. Desde Adão. Tem tido centenas de profetas que Deus enviou à Terra com algumas mensagens. E houve centenas de livros como os livros da Bíblia. Mas por que Deus não nos permitiu ter o livro do profeta Aias? E o livro do profeta Sema Aias? Por que Deus não nos permitiu ter o livro do profeta Jeú? E o livro do profeta Aido? Por que Deus não nos permitiu ter as epístolas de Paulo para os lourdesenses? Por que? Porque os livros dos profetas mortos não são importantes para a salvação das gerações futuras. Em termos de salvação. O que o livro de Noéu e Enoque e Tramia? É o que os livros da Bíblia me trazem. O livro dos profetas Isaías, Ido, Jazar, Jeremias, Natan. Os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João. E as epístolas de Paulo. Não são importantes para a salvação de um escolhido hoje. O que lhes salvará? São as palavras do profeta com quem vocês viveram na terra. O profeta vivo da sua geração. Não é um livro chamado Bíblia ou Corão. Nem algumas broxuras. Ou o livro de um profeta morto. Mas um profeta mensageiro vivo. Em 24 de abril de 1993. O anjo e o cordeiro vieram da eternidade. Para comissionar em mim. E eu falo em virtude deste mandato divino. Mas. Porque a humanidade não se preocupa. Enquanto está escrito. Que é reservado para os homens morrerem apenas uma vez. Depois do qual. O julgamento vem. Eu falo a favor de Deus. Todo mundo ouve-me. E, contudo, católicos, protestantes, evangélicos e branamistas. Vão todos os domingos para queimarem incenso para Satanás. Eles seguem os homens. Mas vocês nunca confiam no homem. Isto é. Um irmã. Um apóstolo. Um pastor. Um evangelista. Um doutor. Ou um profeta de igreja. Jeremias 17 5 diz. Maldito seja aquele que confia no homem. Mas confiem apenas em Deus através dos seus profetas mensageiros. Segundo Segundas Crônicas 20 e 20. Depois de mim, quando vocês verem discussões doutrinais. Se isso levar a uma divisão. Saibam que os dois grupos estão na falsidade. A verdade é somente Deus através de um profeta mensageiro vivo. Este é o legado que eu deixo para a humanidade. E até vocês morrerem. Vocês nunca vão esquecer-se disso. Eu, Cacu Filipe. Cumpri a missão pela qual fui enviado na terra. Mas a partir de 2021. Se Deus o permitir. Eu viajarei de um lugar para outro. Nos países que me receberão. Para que esta geração veja com os seus olhos. Um profeta vivo como Isaías e Jeremias da Bíblia. E que a sua condenação seja ainda maior. E que aquele que pode compreender, compreenda. A mensagem do profeta Cacu Filipe está em mais de 100 pregações. Na versão escrita e áudio. E mais de 20 entrevistas em vídeo. Você pode baixá-los, gratuitamente. No site www.filipecacu.org Ou na versão Android, no Google Play. E mais de 20 entrevistas em vídeo. E mais de 20 entrevistas em vídeo.